Fala galera, WP Dicas na área, nesse vídeo aqui de hoje vou ensinar pra vocês aí como fazer jogadas ensaiadas, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que vocês vão fazer galera é pressionar L1, segurar ele, não soltar, segurem L1 No meu caso eu jogo com o analógico galera, então eu vou pressionar o L1 e a setinha pra cima ou L1 setinha pra baixo, beleza? Se você joga na setinha o mesmo procedimento, porém você vai ter que usar o analógico pra usar a configuração Vamos lá então, L1, você aperta a setinha ou o analógico pra cima, vai botar dois jogadores, olha só, dois jogadores Porém galera, eu apertando o L1, quem vai tocar a bola ali é o Silva, perdão, L1, X, quem chutou foi o Touré Porém agora, vou intercalar os batedores, quem chutou foi o Touré Então para o Silva chutar ou outro jogador, eu vou apertar L2 e vou apertar X e o Touré que vai tocar Olha só, ele tocou, mandou pro Agüero, viu só? Olha só, o mesmo procedimento galera, é na hora de finalizar, deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu pressionei quadrado, olha só, quem vai chutar aqui, vou apertar só o quadrado Quem vai chutar aqui é o Silva, olha só, o Silva que bateu a falta Lembrando que eu não tô ensinando a fazer gol de falta aqui não, tá galera? Só tô ensinando a vocês fazerem aí jogada e saiada Então, quem chutou lá, foi apertando só o quadrado é o Silva Porém, intercalando aqui galera, quem vai bater agora é o Yaya Touré Porém, pra ele, pro segundo jogador que você botou bater, você vai ter que segurar o L2 Segurou o L2, chutou, quase que a bola entra lá, viu lá? Lembrando que eu não tô ensinando você fazer gol de falta galera Isso aqui é só pra você saber como é o procedimento aí de jogada e saiada Vamos lá, vou tentar fazer um golzinho de falta aí pra ver como que fica Vou botar ali, vou tentar mirar ali com o Yaya Touré E vou chutar com ele, chutei, não, a bola bateu na barreira Beleza galera, então o procedimento do vídeo é isso aí Ensinar pra vocês aí jogada e saiada Essa estratégia aqui é muito boa pra quem aí joga contra online Contra as pessoas diferentes Porque a pessoa nunca vai estar esperando o que você vai fazer Então se você for chutar galera, eu aconselho também você fazer isso aqui Botar os dois batedores do mesmo pé Porque aqui, dependendo da distância Você aperta L1 e X, ele vai tocar pro Torreira E Torreira vai vir de primeira Viu só? Se fosse o Ronaldo ali mais ou menos Poderia ser um golaço Vamos lá de novo Deixa eu só intercalar ali, mudei o batedor Botar o De Bruyne aqui Eu quero que o De Bruyne chuta Então o profissional L2X Ele tocou pro Agüero Mas mesmo assim foi um golaço Então pro De Bruyne bater ali Vou mudar aqui pra vocês Vocês querem que o De Bruyne bate? Deixa eu botar aqui o De Bruyne Aqui eu intercalei os dois De Bruyne, deixa eu botar aqui a Yaturri agora E aí a Yaturri, ó Agora X E quem vai chutar é De Bruyne De Bruyne que é um jogador muito bom E finalizador E pra finalizar galera Outra macetinha aí Que eu uso muito pra enganar os adversários É o cortinho Vou apertar o quadrado X Vou segurar aqui o L2 E vou apertar o quadrado X Beleza? Não, vou apertar o quadrado X com o Davi e o Silva E vou chutar com a Yaturri, beleza? Então vamos lá Quadrado X Chutei Viram só? O jogador dá tipo uma enganada Vamos lá mostrar pra vocês de novo então Você pressiona o quadrado X Deixa eu botar lá o segundo jogador de novo O L1 Lembrando, sempre pressionando o L1 E escolhendo pra cima ou pra baixo Seja analógico ou seta Olha só Vou apertar o quadrado X rapidamente E depois eu chuto pro gol Conhainha a Yaturri A bola bateu na trave quase Saiu um golaço Olha só com ele fazendo Vamos tentar mirar de longe aqui um pouquinho 22 Lembrando que esse método aqui galera Vocês usem de 35 metros pra baixo Beleza? De distância Então vamos lá de novo Davi e o Silva vai A última demonstração Davi e o Silva chutou quadrado X E a Yaturri finalizou Quase Quase que a bola entra Beleza galera? Quem gostou deixa seu like Compartilha pra geral aí Esse método aqui é um método muito bom E eu uso muito online Porque o adversário nunca espera O que a gente vai fazer Beleza? Então até o próximo vídeo Valeu Tchau Fui Tchau 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 Tchau